Oi gente bom dia pessoal e veja o que me aconteceu novamente realmente status não me dão sossego gente não sei mais o que eu faço cheguei agora aqui de manhã na minha horta e esse canteiro aqui e olha o estado que eles ele eles não sei deixaram esse canteiro gente esse canteiro aqui ó é alto esse canteiro de tijolo né ela de bloco ele é alto o que tá aqui na encostado aqui onde eu planto também nesses vasilhames aqui essas vasilhas também eu já deixei alto então eu fico imaginando onde que ele pode ter subido eu acho que eu vou ter que tirar tudo que tá aqui perto né é porque não tem como gente não tem como gente olha aqui nas cebolas olha olha que pecado minhas cebolas todas reviradas aqui cebola já crescendo olha gente tira tudo 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 revira tudo olha três cebolas aqui ó três cebolas crescendo meu Deus do céu eu já replantei aqui essas cebolas não sei quantas vezes aqui e aqui pessoal e aqui eu plantei nove pés de pepino só tem este aqui que ainda resistiu um ali que até ontem tava tava mais ou menos né esse aqui tá aqui no meio aqui hoje ele já tá todo ali no meio do de terra de 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 cisco de tudo bom então gente tá difícil aqui viu não sei mais o que que eu faço aqui tudo que eu tentei fazer olha dificulta aqui já coloquei essa essa gradinha aqui então eu sei que por aí ele não tá passando ali eu tenho certeza que ele não tá passando afastei né esse saco aqui que tá plantado plantado batata afastei afastei esse outro aqui e então na minha mente ele não ia mais eu fico imaginando onde gente onde que ele pode tá subindo tá tudo alto né não tem mais nada baixo única coisa que tá mais baixo isso aqui ó tá plantado aqui esse pé de chicória né olha gente que lindo já tá saindo as florzinhas flor de chicória muito bonito gente muito linda começando a sair as primeiras florzinhas mas eu vou ter que tirar daqui e não deixar nada aqui perto encostado porque eu acho que ele não tem muito é muito muito limite de altura não ele podendo ele sobe eu achei que ele não subia em lugares mais alto mas ele dá um jeitinho e ele sobe ele consegue subir aqui também já deixei já esse 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 essa tábua aqui né se de essa dificultação aqui que eu fiz esse troço que eu pus aqui bom então aqui por aqui eu tenho certeza que ele não tá subindo então outro lugar que eu acho é onde tá esse esse pé de chicória que é mais baixo né o vaso é mais baixo né tá vendo é uma lata é uma lata onde tá o pé de chicória então eu certo é isso né gente só pode ser isso e deve tá subindo por aqui e chegado aqui em cima gente olha que situação aqui eu tinha plantado umas mudinhas de brócolis olha mesmo dia de brócolis aqui ó e olha tá vendo todinha arrancada é umas quatro umas três quatro mudinhas de brócolis que a outra aqui e olha essa aqui não chegou nem nem raizou ainda gente porque faz mais poucos dias que eu plantei nem raizaram ainda o meu deus do céu tá muito complicado viu gente muito complicado mesmo ó esse aqui era um pé de giló tá vendo pé de giló até que tá tá firminha ele não saiu não só entortou pra lá mas não saiu não não saiu do do local não e então gente eu tá olha que coisa mais triste né então muitas pessoas perguntam delas você tem espaço porque que você não planta no chão que não faz canteiro não faz a gente não tem como não tem como eu fazer mesmo local alto ele ainda sobe imagina se eu plantar no chão né é eu planto tem alguma coisa plantada no chão sim essa semana mesmo eu plantei no chão pimentas né mas a gente sabe que quando chega naquele local minhocas né porque a gente planta a gente coloca adubo adubo orgânico né estercos então as minhocas vão muito para aqueles para que eles para esse local por causa do esterco né elas se alimentam também do esterco e e com isso elas acabam atraindo tatus né que é um problema que eu tenho aqui bom então gente eu já olhei em outros lugares ele não mexeu em nada não foi em lugar nenhum mais porque tá tudo com dificuldade né ele não conseguiu não conseguiu mesmo mas aqui ele deu um jeitinho gente e conseguiu e conseguiu muito triste a gente muito chateado mas fazer o que né vamos fazer de novo como eu disse eu vou tirar daqui vou tirar esse essa lata daqui porque é o lugar mais baixo que que eu tenho acredito que deve ser aqui que ele tá subindo e e tentar né gente tentar novamente vou replantar isso aqui eu vou fazer até agora mesmo ó colocar de novo aqui cebola ainda não vou colher e deixar aqui né gente seja o que deus quiser ó e replantar o meu deus do céu gente muito chateado viu muito chateado olha que lindo minhas minhas cebolas né três cebolas e aqui o meu brócolis esse aqui parece que até que ele tá começando a enraizar gente vendo ali ó começando a já enraizar e ele veio aqui e fez esse estrago total é muito ruim gente muito ruim mesmo e aí credo tá doido viu deus me livre e aí ó mas fazer o que né gente eles também precisam se alimentar né gente no fundo gente até entendo porque é eles precisam se alimentar e é aqui ó pede pede tomate é tomar aqui ó arrancou também tá vendo ó arrancou o pé de tomate também ó tá vendo ficou com tudo e eu coloco no lugar né gente vamos ver o que que esse aqui então também arrancou arrancou o pé de pepino já tava até saindo florzinha eu vi se ele tá no lugar ou se ele foi arrancado ó tá vendo só de puxar ele sai com maior facilidade porque ele também foi arrancado também né foi revirado e vou deixar aqui mesmo se ele tiver aqui pra frente ele vai esse aqui é o único que sobreviveu gente eram nove pés nove pés eu falei oh meu deus do céu já pensou se tudo isso tiver dando vai sobrar até né porque eu não vou dar gente não vai dar conta de consumir tanto ah sobraram dois esse aqui também parece que já tá tá começando a sair a florzinha ali mas por enquanto ele tá intacto aqui e é isso aí pessoal mais uma decepção mais uma tristeza com esses benditos status né e seja o que deus quiser né de uma replantadinha ali e vamos vou tirar daqui e vou ver o que 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 acontece infelizmente é assim gente a gente tem que esperar é eles atacarem para gente tomar alguma providência enquanto não tá mexendo a gente acha que tá tudo bem né tudo certinho e infelizmente chega uma manhã eu chego na horta encontro é do jeito que vocês têm visto então pessoal por enquanto o vídeo é esse muito obrigado fiquem todos com deus e até o próximo tchau tchau